A Op Down, Associação do Oeste Paulista de Síndrome de Down, foi fundada em maio de 2017, né? Aqui em Presidente Prudente, por essa iniciativa de pessoas, familiares, por funcionários também, né? Da saúde pública e amigos que perceberam a necessidade de atenção, a visibilidade de pessoas. Hoje, vamos conversar com a presidente da entidade, a Tânia Cristina Boff, né? Ela é também fisioterapeutra, mestre em educação pela ONU Oeste, doutora em psicologia pela UNESP, trabalha atualmente como professora do Departamento de Fisioterapia da UNESP, Campos de Presidente Prudente, e o Metamorfose está no ar. Começa agora mais uma edição do programa Metamorfose. Nosso objetivo é apresentar personagens de Presidente Prudente que fazem a diferença na sociedade. Hoje, a nossa entrevistada é a Tânia Cristina Boff, presidente da Op Down, Associação do Oeste Paulista de Síndrome de Down. Olá, Tânia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite. Acaba sendo muito importante participar, né, com vocês, porque é uma forma também de estar divulgando o trabalho que nós estamos fazendo e uma forma também de visibilidade do mesmo. Então, eu que agradeço mesmo, de coração, em nome de todos que também não estão presentes aqui. Ok. A gente fica muito feliz também, viu? Obrigada. Então, Tânia, começando. A Op Down foi fundada dia 31 de maio de 2017, no ano passado, né? Eu queria que você falasse o que motivou a criação da associação. Bom, o que motivou a criação da associação? Bom, em 2016, nós, eu e um grupo de pessoas, principalmente professores da Unesb, nós optamos por montar um simpósio de síndrome de Down. E por que um simpósio de síndrome de Down? Eu sou professora, né, do departamento de fisioterapia e dentro do departamento de fisioterapia, eu sou responsável, uma das responsáveis pelo setor de neurologia e neuropediatria. Então, muitos anos envolvida com a pediatria, então eu atendi muitas pessoas, famílias com a síndrome de Down. E, como eu já estava planejando em 2016 a minha saída da Unesb, para entrar em licença-prêmio e na sequência a aposentadoria, eu atendi uma criança, uma menina, na época ela estava com quase dois anos, filha de professores universitários da Unesb. E, em conversa com os pais, concluímos que Presidente Prudente, principalmente o Unesb, não oferecia nada em relação à síndrome de Down. Então, optamos por montar esse simpósio, montamos uma comissão, convidamos várias pessoas profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da educação. Foram dois dias, um encontro de dois dias com esses profissionais, um simpósio que foi aberto para profissionais, alunos também, da saúde, da educação e para os pais. E foi muito interessante que, já no último dia, nós tivemos a participação de um grupo de Oswaldo Cruz, e este grupo justamente de uma associação, Associação de Síndrome de Down de Oswaldo Cruz, Uma Nova Visão. Então, a Presidente, ela teve um momento, ela teve uma fala na qual ela contou sobre a associação, quais eram os serviços que a associação prestava, e eu e essa outra professora, que é a Bia, que é a minha vice-presidente na OP Down, uma olhou para a outra e, opa, espera aí, Oswaldo Cruz é uma cidade pequena, Presidente Prudente é uma cidade que tem mais de 200 mil habitantes, e não tem nada sobre síndrome de Down. Então, foi o nosso primeiro simpósio, que acabou fazendo com que a gente aumentasse, ampliasse a nossa reflexão sobre, e foi daí que esse grupo, a mesma comissão que montou o simpósio, começamos a nos reunir, começamos a discutir, para realmente montarmos a associação, então foram várias discussões, que tipo de associação nós queríamos ter, se seria como Oswaldo Cruz, que é mais para assistência social, mas como eu sou da área da saúde, para esse meu grupo eu deixei claro, vamos montar sim uma associação exclusiva para síndrome de Down, desde que ela tenha uma vertente, tanto para a área da saúde, quanto para a área social, e não para a área educacional. Tá, e essa questão também sobre os serviços, como é que são prestados os serviços lá? Então, o nosso serviço, como você falou, a Alpdala foi, na verdade, criada em 31 de maio de 2017, só que nós inauguramos a sede no mês de outubro do mesmo ano, e como eu te falei, nós montamos um estatuto, esse estatuto foi aprovado numa assembleia geral, para essa criação, e no estatuto nós optamos por vertente saúde e vertente social. Na saúde, nós prestamos atendimento, desde a área da fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, temos alguns parceiros, como dentista, alguns médicos também, tá, temos também o serviço social, e dentro da área social, nós temos vários outros profissionais que também atuam. Então, eu tenho, desde um advogado que presta assistência às famílias, nós temos professores de balé, professores de aula de dança, de ritmos, professora de pintura, professor de educação física. Então, dentro da sede, nós oferecemos esses serviços. Fora da sede, nós buscamos, estamos buscando ainda parceiros, né, parceiros que oferecem seu serviço, por exemplo, eu não tenho na sede uma piscina para oferecer aula de natação, então eu fui buscar em outros locais que pudesse aí estar atendendo aí a minha população, não só gratuitamente, porque a sede é tudo gratuito, mas que eles pudessem, por exemplo, ter descontos ou algum outro benefício que seria interessante para as famílias. Entendi. E a gente vai falar sobre voluntariados também. Sim. Agora a gente vai ver um depoimento de mães, né, que têm filhas atendidas lá na UpDown. A Rosângela e também a Fabiane, que vão falar sobre os benefícios que a entidade traz para a vida dessas meninas. É gratificante de ver que a minha filha está sendo bem atendida, que ela está evoluindo muito bem e a gente tem um contato com o pessoal que é muito bom também, né. Através da UpDown a gente começa a ter outra visão, porque até então a visão que a gente tinha era uma visão muito limitada, que ela não conseguiria, que ia demorar muito para ela fazer as coisas e não. E eles mostram para a gente que não, que é assim, que ela é capaz, que ela consegue e o resultado, às vezes, vem bem antes do que a gente menos esperava. Aqui tem tudo. Tem terapêutica, fono, tem físio, tem psicopedagoga, psicóloga, tem aula de pintura, tem balé. Então são muito benefícios, né, para crianças especiais e para ajudar no desenvolvimento da criança. Pois é, como você viu agora no depoimento, eu queria que você falasse sobre os resultados, né. Como é que é a vida dessas pessoas quando são atendidas? A vida delas quando elas são atendidas assim na associação ou o que mudou na vida delas, né. Porque o que a primeira mãe, que é a Rosângela, o que ela comentou, e que foi até a intenção nossa mesmo da associação, o nosso primeiro objetivo é a gente diminuir e ou zerar ou excluir totalmente a visão que as pessoas têm sobre a síndrome de Down. Não só pensando na família, mas pensando em todos. Porque, qual é a visão? É aquela pessoa que é limitada, é aquela pessoa que vai ter dificuldades para o resto da vida. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, que sempre me chamou a atenção, Presidente Prudente tem mais de 200 mil habitantes, Presidente Prudente tem uma característica interessante porque ela tem muitos cursos a nível superior. E nós não temos nenhuma pessoa com a síndrome de Down, né, dentro de uma universidade. Já temos autista, já temos pessoas com deficiência visual, até cegueda, temos com surdez, deficiência física já está sendo muito comum, mas cadê a síndrome de Down? Então, a síndrome de Down, né, nós estamos mostrando para a família, para as famílias, que é uma pessoa que é capaz e é uma pessoa que não precisa, no início da sua vida, daquele monte de terapias, né, porque eu tenho crianças ali que faz, que se submete a atendimentos com especialistas de segunda, quase a segunda-feira. É uma, assim, como eu posso dizer, é uma enxurrada, né, uma carga excessiva para essa criança que acaba estressando todo mundo, né, Então, o meu objetivo, como um dos demais, é mostrar. Ela precisa, sim, o que é diferente dela com uma outra criança que não tem a síndrome de Down? A única diferença é que ela vai precisar desses especialistas, mas que eles também não precisam participar da vida dela todos os dias, né, E, principalmente, mostrar para a família que o caminho não é tão difícil assim, né, e que a criança precisa de estímulos, mas a outra criança que não tenha a síndrome de Down, que não tenha nenhuma alteração no seu desenvolvimento, ela também precisa de estímulos. É a mesma coisa. Se essa outra criança que não tem nenhuma alteração, ela também não receber um estímulo adequado, essa criança também pode vir a ter prejuízos futuros, né, E aí, o que nós pretendemos e que nós já estamos conseguindo, até pelo depoimento da Rosângela, é que, é muito interessante o que vimos aí nessas famílias, que diminuiu bastante a ansiedade delas, a angústia, né, E quando você diminui a angústia de uma pessoa, com certeza, ela dá conta, né, de realizar aquilo que, de fato, tem que ser feito, né, Por que nós trouxemos na associação o balé, a dança, a pintura, né, a educação física? Porque eles precisam estar envolvidos com isso. Porque a vida deles, na maioria, é só físio, fono, teó, psicólogo, pedagogo ou psicopedagogo. Então, a gente tem que trazer outras coisas. Nós temos que trazer a música, né, o canto. Então, usufruirmos de tudo e dar as oportunidades para eles. É, pois é, Tânia, é muito importante isso e é um processo muito bonito a gente ver, né? E agora a gente vai para o nosso intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Daqui a pouco, né, com a Tânia e a Cristina Boffi. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre trabalho voluntário. Tânia e a Cristina Boffi A cada novo passo, a cada meta conquistada, um motivo para compartilhar. E a cada descoberta, um motivo para aprender e viver intensamente. Porque o conhecimento te transforma. Mantenha-se firme para ir além. Sem perder o foco e a motivação. Pois hoje podem ser apenas sonhos, mas amanhã podem ser objetivos. A UNOESTE é a escolha certa para você chegar lá. Vestibular UNOESTE. Você quer, você faz. Inscreva-se já. www.unoest.br O metamorfose está de volta. E hoje a nossa entrevistada é a Tânia, presidente da OpDal. Que desde o ano passado presta serviços gratuitos para paciente com síndrome de Down. Bom, Tânia, voltando às nossas perguntas. Eu queria que você me falasse quantas pessoas são atendidas na associação. Olha, atualmente nós estamos cadastrando ainda os nossos usuários. E por isso que eu considerei e aceitei o convite, porque eu acho muito importante essas iniciativas de vocês. E também estar convidando pessoas das entidades, porque é uma forma de divulgar o nosso trabalho. Porque ainda temos pessoas, famílias, que não sabem da associação. E é importante, porque uma das intenções que nós temos é ter uma estatística de quantas pessoas com a síndrome de Down tem presidente prudente na região. E atualmente nós já temos cadastrados na associação quase 80 pessoas. Em atendimento mesmo na associação está girando em torno de 30, 40 pessoas mais ou menos. Porque um objetivo também nosso, dentro da nossa ação, da nossa atuação, é que a pessoa, a família, ela pode escolher se ela quer ter os atendimentos na área da saúde, em outros tipos de atendimento, ou se ela quer participar só das ações sociais da OBDAL. E o tratamento que nós fazemos, a criança, ela passa por uma triagem, ou o adolescente, a família passa por uma triagem, a porta da entrada é o serviço social, que vai fazer todo um levantamento dessa família, desse histórico. E depois essa pessoa, ela passa por uma triagem com os profissionais da área da saúde. A partir daí, nós nos reunimos e discutimos o caso. E aí nós analisamos o que aquela pessoa está precisando. Se ela está precisando de físio, se ela está precisando de fono. Assim, existem alguns locais que é um protocolo e praticamente ela se submete a todas as terapias. No nosso caso, não. Se ela precisar só de fono, ela vai fazer fonoaudiologia. Se ela, porventura, dependendo da idade, considerarmos que é importante ela já partir para um mundo fora das especialidades, a gente parte para isso também. É, Tânia, a gente tem mais um depoimento aqui para a gente te mostrar, que é a Ana Tavares, né? Que ela é assistente social e voluntária. E ela fala sobre o que torna a OBDAL diferente das outras associações. Vamos dar uma olhada. Então a OBDAL está aqui para isso, para a gente poder também dar esse suporte para a família. A gente tem casos de pais, assim, que acabou de receber o diagnóstico no hospital, o primeiro local onde vieram foi aqui. Não é só a questão da fisioterapia, fonoaudióloga, psicóloga, mas a família também, coisas que as outras instituições geralmente não fazem, né? Só trata a criança, o que ela precisa. Mas ninguém vê quem está cuidando realmente, também precisa ser cuidado. E a gente também quer fazer essa parte, não só o atendido, mas a família dele por trás também. Bom, né, Tânia? Sim, e até aproveitando a fala da Ana Tavares, que é a nossa assistente social, realmente é isso. Talvez, não digo que vai diferenciar das demais, né? Eu trago isso, né, da Unesp, na época que eu coordenava o laboratório de psicomotricidade. Eu sempre me preocupei muito com a família. A família, na verdade, era a base para todos, né? É o alicerce. E se a família, ela está mais estruturada, você diminui aquela angústia, com certeza, a criança ou adolescente ou adulto jovem que tenha síndrome de Down, ele vai ter um desenvolvimento, ele vai ter uma qualidade de vida muito mais adequada. Então, o que nós propomos e que nós estamos fazendo é o grupo de pais, que é acompanhado pela psicóloga, né? Então, este grupo, ele acaba trazendo aí todas as suas angústias, suas necessidades, né? Então, assim, é isso que faz a diferença. É, puxando também esse gancho das diferenças, eu queria que você falasse como é que é o mercado de trabalho para essas pessoas com síndrome de Down. É, na verdade, assim, mercado de trabalho, nós sabemos pela lei, né, que as empresas, 5%, é uma cota também, para as pessoas que têm aí alguma deficiência, seja ela intelectual, física ou múltipla e assim por diante. O que eu tenho visto aqui em Presidente Prudente, né, não são todas as empresas que estão aí oferecendo, que estão abrindo vagas, mas o que eu tenho visto é que essas pessoas, geralmente, elas entram para o mercado de trabalho, mas em trabalhos como, por exemplo, vou usar o exemplo de uma empresa, que é aquele trabalho em série, né, ou para colocar produtos de supermercado na sacola, embora não tenha ninguém, ou às vezes eu tenho um rapaz com síndrome de Down, ele trabalha numa loja lá no Prudente Shopping, então, leva a roupa para o provador, tira a roupa do provador, claro, é um trabalho honesto como qualquer outro, mas o meu objetivo e o objetivo da OpDal não é para ir, o objetivo da OpDal é trazer esses meninos para a universidade. Ainda tem preconceito? O preconceito, por mais que tenha sido, por mais que está sendo discutido sobre o preconceito, ele ainda é velado, ele ainda é maquiado, né, então a intenção nossa é quebrar totalmente com isso. Eu, assim, a gente tem recebido uma população com síndrome de Down, adolescentes, adolescentes de 11, 12, 15, 19, 21 anos, que não estão alfabetizados ainda, então eu fico muito indignada por que essas pessoas não foram alfabetizadas, porque temos que quebrar com tudo isso, porque a síndrome de Down, ela é alfabetizada. Quem falar que ela não é alfabetizada é porque não tem leitura suficiente, e ela pode ser alfabetizada pelo método comum adaptado para ela. E também é muito importante, né, trabalhar toda essa questão e ver como que o projeto, né, a associação é bonita, né. E também, a última pergunta, eu queria que você falasse, para quem quer ser voluntário, o que tem que fazer? Então, para quem quer ser voluntário, é só entrar em contato com a gente, né, e a primeira coisa que eu falo, né, a pessoa precisa conhecer o nosso serviço primeiro, né, para saber o que nós estamos fazendo, porque a partir do momento que a pessoa vai até a sede, ela conhece, isso mostra toda a seriedade do nosso trabalho, realmente nós estamos numa fase, né, que ainda atuamos só com voluntariado, né, mas o mais importante é isso, é a pessoa estar indo até lá, conhecer, ficar aberto para qualquer profissional, seja profissional, às vezes até uma pessoa que quer ficar na nossa recepção, porque também é voluntário na nossa recepção, seja tanto da área da saúde, área da educação, eu havia comentado logo no início, que eu não tenho a vertente educacional, por que que eu não tenho a vertente educacional? Eu não quero montar uma sala especial, né, eu não quero ter, como se fosse uma escola, uma sala especial para atender os meus meninos ali, se eu fizer isso, eu acredito que aí sim eu vou estar tirando eles da sociedade, e levando eles para estudar num ambiente ali, num lugar fechado, então, mas eu tenho pedagoga que dá suporte, então o que eu quero é dar suporte, então eu quero essas pessoas misturadas com todo mundo, porque o mundo é esse, né, nós temos até uma camiseta que nós montamos, né, eu estou com a camiseta da diretoria, mas nós temos uma camiseta que esta é a venda, né, e nós escolhemos uma frase, síndrome de Down, a única diferença é a oportunidade, todas as pessoas precisam ter oportunidade, dê oportunidade a ela, dê, ofereça oportunidades, porque é por meio dessas oportunidades que a gente descobre o talento de cada um, né, e se eu não fizer isto, corre o risco realmente dessa pessoa ficar realmente excluída, né, e uma pessoa que acaba não aprendendo a ler e escrever, e uma pessoa que gostaria muitas vezes de ler e escrever para ler contos, né, para poder estar inserida neste mundo. Pois é, Tânia, muito obrigada, a gente sabe que esse trabalho é magnífico, que ajuda muitas pessoas, eu tenho certeza que existem muitas pessoas muito gratas com a sua colaboração e também de outras pessoas que estão envolvidas. Bom, esta foi a quarta edição do programa Metamorfose, Obrigada, Tânia, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, obrigada pela oportunidade, e o convite está aberto aí para todos, tá? Venham nos conhecer. Obrigada também a você que está assistindo o Metamorfose, esperamos que tenha gostado, e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!